Galera, eu agora vou explicar a vocês como eu posso começar a falar ou tem alguém que quer falar antes de mim? Que depois fala pra mim que eu não expliquei que não entendeu Eu, hein? Débora, você pode sentar? Eu quero prestar atenção em mim Largando o que tem que ficar fazendo Sabe? Isso aí deve ser passado Vira a página Ó Vou entregar uma folhinha assim pra cada um Tá? Isso aqui vai ser capa do teste Eu vou colocar na folha maior Mas eu quero alguma coisa feita pela mão de você Então, o que que eu pensei? Eu peguei uma folha de revista Fiz a silhueta do que eu queria Fiz fazer flor Ah, tia, eu quero fazer um passarinho Pode Ah, tia, eu quero fazer a silhueta do Boku Pode Eu quero fazer a silhueta da palma da minha mão Pode Sabe que é silhueta, não sabe, gente? Ah, eu quero fazer um coração Eu quero fazer um árvore de Natal Eu quero fazer Minha mão, faz o que você quiser Tá? Faça o que você quiser Aí, tia, mas aí, o que eu vou fazer com isso? Vocês vão escolher o lado da página que você quer Qual a cor que você quer Ah, o meu sino vai ser Minha árvore de Natal vai ser verde Procura uma parte verde Por quê? Vocês vão colocar isso aqui A silhueta Na folha Vão segurar Pode ficar sambando? Não pode Por quê? Se ficar sambando na folha Seu desenho vai ficar como? Sem formato Né? Porque o que vai dar formato ao seu desenho É a silhueta É o formato Então, você vai colar isso aqui Colar isso, eu digo, botar na folha Vai pegar o vombril De dentro pra fora E vai lixar Por que que vai acontecer? Por que que tem que ser de dentro pra fora? Porque de dentro pra fora Você vai pegar o pigmento que tá naquela folha E vai jogar pro papel branco E o que que vai acontecer? Isso aqui O que que acontece? Isso aqui é a técnica de papel de prata Alguém já viu a parte certa? Não? Não, não tem a parte certa Então, o que acontece? Vocês colocam a silhueta E vão com o vombril Puxando a tinta daquela folha De dentro pra fora Pra parte branca do papel Que vocês querem seguir Tá? Aí depois dentro Vocês podem botar uma frase Vocês podem botar o que vocês quiserem Tá? Desde o momento que não desconstrua Também o negócio Ah, tia Eu posso fazer Eu posso fazer o contorno de canetinha Vai parecer papel de carta? Não, né? Então, essa é a técnica Que eu quero mostrar pra vocês Que eu acho uma técnica bem legal Às vezes quer fazer uma cartinha pra mamãe Quer fazer uma cartinha pra amiga Ah, eu não tenho um papel legal Então, essa é uma técnica que faz Qualquer papel que parecia muito bonitinho Pode fazer vários coraçõezinhos E puxar A folha vai ficar cheia de coraçõezinhos Vai lá, escreve alguma coisa Fica indo Então, a folha tá aqui É uma folha só pra cada um Oi Pode, pode O que a gente quiser Pode, mas a fita vai grudar no papel Conforme você vai pressionar Conforme você vai pressionar Vai apertar Vai grudar demais Você trouxe a mão Bombril? Trouxe a folha? Agora eu quero silêncio Porque não dá Parece que é um pedacinho de revista pra ela Uma folhinha Alguém pegou duas Uma dica Primeiro façam o desenho da silhueta No encaixe Pra vocês fazerem o desenho certinho Não, esquece que pra cortar aquilo Vai ter que ter tesoura, tá? Por favor, né? Quer? Vai ficar do jeito que eu não consegui fazer Faz o que você acha aí Pra você conseguir fazer Precisa ser o bombrilzão todo? Não, não tem exato Tá, galera? Tá, galera? Não dá pra outra coisa não, filho É uma só 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 da minha É uma só 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 Obrigada. 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 Boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma técnica bem legal. É uma técnica de gravura com bombril e revista. Então, nós vamos precisar de revistas bem coloridas, com páginas bem coloridas, que nem essas aqui, que eu vou mostrar para vocês. Vamos precisar também de bombril, mais conhecido como esponja de aço ou palha de aço. Bombril é a marca, né? E também nós vamos precisar de uma tesourinha, tá? Por que nós vamos fazer com esses materiais? Porque nós vamos fazer uma gravura. Eu já escolhi alguns aqui, tá? Já separei alguns. Aqui eu achei bem colorido, né? Verde, um pouquinho de vermelho, laranja e azul. Eu vou primeiro, tá? Fazer o seguinte. Eu vou desenhar as formas que eu quiser aqui. Posso desenhar forma de coração, forma de estrela, posso desenhar uma cidade, o que eu quiser. Aí eu vou desenhar e vou recortar essas formas, tá bem? Tá bem? Pronto. Já tenho um coraçãozinho recortado. Agora eu vou desenhar aqui. Agora eu vou desenhar aqui. Desenhar minha mão. Desenhar minha mão. Vou recortar ela também. Dá pra fazer o sol, dá pra fazer uma árvore, dá pra fazer cada um fazer um pouquinho, não falta mais... E fazer uma paisagem inteira. Olha como é que faz. Agora eu peguei uma folhinha branca, tá? Uma folha de desenho branca. E eu vou pegar as figurinhas que eu desenhei e eu vou posicionar aonde eu achar melhor. Então, eu vou posicionar essa mãozinha aqui. Eu acho que eu vou colocar esse coração aqui. Aí o que que eu vou fazer, então? Aí que entra uma mágica bem legal da gravura. Que é pegar o bombril... E nós vamos pressionar bem. Olha só o que aconteceu. Eu pressionei bem e a tinta da revista saiu da minha folha. Aí é só dar uma sacudidinha, né? Sai o pozinho. E olha só que legal. E ela ficou com um tom pastel. O verde ficou bem clarinho. Agora eu vou pegar e vou colocar meu coraçãozinho aqui. Bora, Ken! Pronto, tirei bem a tinta da minha revista. E o que que aconteceu? A tinta ela ficou aqui, ó. Que legal. Eu posso colocar outras figuras aqui e fazer também algumas sobreposições. É só usar a criatividade e experimentar. Vou fazer algumas outras aqui também. Agora, se eu quiser, eu posso pegar a minha página de revista e fazer alguns rasgos nela. E rasgar. E fazer também. O segredo é segurar bem firme. Pra que o papel, ele não escorregue. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui. O que é isso? 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 O que é isso?